Bom, esse é um momento, eu acho, muito importante, especialmente para a Zona Leste, a atuação do Gilberto Natalini, desde a década de 80, que iniciou-se um grande movimento de habitação na região, a participação dele foi importantíssima, naquele momento, naquela questão habitacional, que era o momento que você não tinha projeto, você não tinha nada que sucedesse, o mínimo direito entre o cidadão ter uma casa. E hoje, a situação que o Brasil está vivendo, nessa questão de corrupção, de sacanagem toda que há, naquele congresso, em todos os meios políticos, uma pessoa como o Gilberto é fundamental a importância, porque você nunca se viu uma vírgula num jornal, num meio de comunicação, nenhum deles, alguma coisa sobre o Gilberto Natalini. Então, esse momento, para a gente, é muito importante, a gente ter nessa região nossa, como um político, que eu diria, da melhor quilatra, calibre. 43, 456, esse é o meu vereador, Gilberto Natalini, eu voto nele, sim senhor.